Um homem amarrou a esposa grávida, vejam se pode, a esposa grávida de nove meses na cadeira. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que que merece uma pessoa desta? Amarrou a mulher de nove meses grávida numa cadeira e colocou fogo na casa onde eles moravam. Claro, queria matá-la. E a jovem não morreu porque alguns vizinhos ouviram os gritos dela de clemência, de pelo amor de Deus. E aí conseguiram resgatar a mulher. Me diga o que que um demônio desse merece, gente? O que que uma praga dessa merece? Cana é pouco que merece um cara desse. Não tem conversa fiada, não tem direitos humanos que me convença que um cara desse tem recuperação. Ah não, vocês estão de gozação. Não, a produção... Ah não, aí é demais. Fato 1. Fato 1 que a minha produção está me contando aqui a diretora. O homem está solto. Fato 2. Os dois já foram vistos juntos. Veja só. O crime aconteceu no último sábado por volta das 9 horas da noite aqui no bairro Cajuru, em Curitiba, nesta casa que o Nilson mostra pra gente nesse momento. Mas antes dessa situação acontecer, o casal já havia brigado. E o que que aconteceu? A polícia militar foi chamada e os dois foram encaminhados para a delegacia da mulher. Esse casal foi trazido pra cá pela polícia militar em função de ameaça e vias de fato. Eu fiz o flagrante do autor e por ameaça e vias de fato, a arbitrei uma fiança alta, ele não pagou. Porém, posteriormente, a lei determina que seja colocada em liberdade e ele foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Na ocasião, ele foi bem claro que ele não queria mais o relacionamento com ela. E eu perguntei a ela se ela queria medida protetiva e ela disse que não, que voltaria com ele. Depois de ganhar a liberdade, Edjalma resolve voltar aqui pra casa e o casal volta à convivência. Acontece que no sábado, ele resolve, então, amarrar a mulher a uma cadeira e atiar fogo na casa. O Nilson mostrou pra gente, ó, dá pra ver aqui, ó, resto de colchão, de cobertor, né, possivelmente ele atiou fogo no colchão. A mulher, a Júlia, ela foi socorrida pelos vizinhos. Depois veio a chegada, então, dos bombeiros, da polícia militar. O Edjalma chegou, então, a ser contido aqui pela população, que tentaram realmente segurar ele, mas não deu certo. Ele fugiu. Eu ouvi uma gritaria. Daí vimos que tava pegando fogo. Do nada, o cara tava assistindo, a mulher que ele desmaiou, trancou dentro da casa e colocou fogo. E ele tava assistindo? Você disse que ele tava parado na frente da casa, vendo a casa pegar fogo? Na frente do portão, pegando fogo e daí o menino foi lá, arrombou a porta, tirou ele da frente pra tirar ela, que ela tava desmaiada com água, fogo e eletricidade de perto. E pelo que você viu ali, o desejo dele era matar mesmo? É, ele já tem um histórico de agressão. Ele teria amarrado a vítima numa cadeira e posto fogo na casa. E ela só não entrou em óbito porque estourou um cano de água e acabou impedindo que o fogo se alastrasse. Júlia Iguedjalma já tem um filho e ela está grávida de nove meses. O casal está junto há seis anos. No dia do crime, no sábado, ela chegou a ser encaminhada ao hospital evangélico porque inalou muita fumaça. Mas não seguiu a recomendação médica de permanecer internada e ela mesma pediu alta. O que causou indignação dos vizinhos é que depois de dois dias do crime, o casal já foi visto junto novamente. A gente foi na planificadora e viu os dois juntos ainda, ainda junto também. Causa uma revolta, veio essa situação, a mulher quase morreu. Sim, quase morreu e grávida indo por cima. São aqueles relacionamentos tóxicos, relacionamentos violentos, que não há porquê dar continuidade em um relacionamento nesse nível. Então, se no dia que ela esteve aqui, onde ele foi atuado em flagrante, ela tivesse pedido uma medida protetiva, tivesse se afastado desse autor, não teria passado por isso, porque ele estaria impedido de se aproximar. E caso ele tentasse, ela poderia acionar os órgãos de segurança, ele seria preso novamente e poderia ser decretada a prisão preventiva dele. A polícia civil instaurou o inquérito e a Djalma deve responder por tentativa de feminicídio. Pois é, mas aí eu inicio a matéria mostrando indignação, como pode um homem fazer isso, como pode uma pessoa ser tão maldosa em colocar fogo numa pessoa. E aí terminamos a reportagem, onde os dois são vistos juntos numa planificadora. O que que nós devemos concluir nessa história? Está esperando o pior ainda? Já perdoou? Não consegue se desvencilhar desse monstro? Porque a pessoa que faz isso é um monstro, gente. Para lá, hein? Para lá. Aí você tem toda uma movimentação policial, família, enfim, dizer o quê?